Eu sempre começo a live com um cântico, mas hoje eu sinto que é uma desonra para os Mestres Pássaros se eu começar a live com um cântico. Eu vou simplesmente silenciar por alguns instantes para que vocês escutem todos esses Mestres Passarinhos que estão aqui em cima na copa dessas árvores e que estão saudando esse novo dia, despertando nosso coração, pedindo respeito também. A natureza está em festa, porque é primavera, e a gente precisa lembrar que a gente é parte dessa natureza. Nosso corpo também festeja a primavera. Vou colocar esse rapazinho aqui, que na verdade é um senhorzinho. Está dormindo no meu corpo, não consigo me mexer aqui, encostado em um. Nosso corpo também festeja a primavera. A gente precisa só lembrar de se conectar de novo com algo que a gente já pertence. A gente geralmente fala da natureza como se fosse algo além de nós, e nós somos parte da natureza. Talvez quando a gente se sentir mais parte dela, quando a gente tiver oportunidades como essa, de estar ao lado de um mestre cavalo, em cima de uma terra cuidada, que é protegida, que só cresce orgânico, debaixo dessas copas, com esses incontáveis Mestres Passarinhos, Talvez a gente se sinta mais integrado, do que simplesmente, outra vez, coadjuvante, do que simplesmente alguém que compartilha esse mundo sem ser parte dele. Esse senso de pertencimento, quando a gente perde, faz a vida da gente muito vazia. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das maiores causas de sofrimento que a gente tem na nossa humanidade é pelo fato da gente não se sentir pertencendo mais a nenhum lugar. E isso também coloca para nós como é importante a gente se acolher. Ontem, no estudo de filosofia, que eu agradeço aqui cada pessoa que é parte desse grupo de estudos. Se você quiser mais informação, você pode pedir para a Maísa, para o nosso telefone, na Bill. Nesse estudo, a gente falava como a mente do sábio, a mente do gênio, como ela não tende para a polaridade. Ela consegue abraçar, ela consegue acomodar, mesmo ideias opostas e dialogar. E isso, para mim, é um símbolo de acolhimento. É um símbolo de um exemplo que a gente não vê comumente na nossa sociedade. Na nossa sociedade, a gente vê muito a exclusão. E o sábio, o gênio, ele não exclui. E quando a gente pensa na sabedoria dessa mãe, na sabedoria dos mestres animais, eles também não excluem. Por mais que eles tenham sido desrespeitados, eles continuam amando, eles continuam acreditando, eles continuam nos acomodando no coração deles. E essa é uma grande, penso eu, é uma grande reflexão para a gente ter no coração. Geralmente, a gente faz de acordo com o que a gente recebe. E isso não é incondicional. Incondicional é a gente dar o nosso melhor. Simplesmente porque essa é a nossa natureza. Do jeito que a Mãe Terra faz. Do jeito que os mestres animais fazem. Tá num bengu só aqui. Eu, aqui venho trazer o tópico de respeito. A gente já se sentiu intimamente desrespeitado, invisível? Eu tenho certeza que sim. Às vezes a gente não consegue entender que o que a gente faz com o mestre animal, o sofrimento deles, não é apenas no corpo físico. É também nesse corpo emocional. É também nesses lugares onde a gente sofre, mesmo sem ter um chicote nas costas. A gente sofre por não ser visto, a gente sofre por não ser visto, a gente sofre por não ser compreendido, a gente sofre por colocar para o mundo as nossas necessidades, não os nossos caprichos e vaidades, as nossas necessidades. E ser completamente ignorado por esse mundo. Quem já se sentiu assim, eu acredito que na nossa sociedade isso não seja um privilégio de mestre animal. Eu gostaria que irradiasse isso para cada um dos seres, porque esse não é um privilégio nosso. A nossa sociedade faz com que só os seres ligados a eu, mim, meu, sejam vistos, sejam amados, sejam protegidos. Então eu gostaria que a gente pensasse aqui que mesmo os seres que não fazem parte do nosso círculo se sentem desrespeitados. E da mesma forma que a gente não gosta disso, eles tampouco gostam, nem um ser gosta de ser desrespeitado. E uma das formas que a gente tem hoje para respeitá-los é olhar o nosso comportamento. E isso eu deixo aqui para a gente todos os dias de diferentes maneiras, com diferentes reflexões. A gente precisa olhar para o que a gente faz e procurar de nós não a perfeição, mas a nossa melhor versão. Lembrar que a gente está nessa terra, num processo de evolução, mas que isso não justifica a gente maltratar outros, a gente desrespeitar outros, a gente tornar outros seres invisíveis. Eu agradeço muito que vocês aceitarem essas reflexões e respeitarem esses seres, que de todas as formas possíveis só dão amor para nós. Que vocês sintam a vibração desses mestres passarinhos, que vocês sintam a vibração de paz desse senhorzinho, que por fim tem vida digna aqui no Vale da Rainha. E especialmente se você quer colaborar com a missão, você encontra opções na nossa bio. Lembrando sempre que existe condição de doar sem gastar, baixando o aplicativo Abilion. É muito importante agora que a nossa operação tem 490 mestres animais. Você baixa o aplicativo, avalia um produto que não tenha nada de origem de mestre animal. E aí, por exemplo, um macarrão que não tenha nem ovos e nem leite. Não sei se tem macarrão que tenha leite, mas enfim, nada de origem de mestre animal. E ali você coloca a tua opinião a respeito do produto, o aplicativo vai te dar um dólar e você destina um dólar para o Vale da Rainha. Isso tem ajudado muito e a gente precisa dessa ajuda agora. A gente precisa para continuar um serviço que resgata e que educa. E que não se faz sozinho, pouca coisa se faz sozinho. As coisas grandes são feitas através de nós, especialmente quando existe união. A gente conta com cada um de vocês e eu termino de novo, não com mantra, mas outra vez, com um segundo de silêncio para que vocês possam ouvir essa cantoria, essa orquestra de mestres passarinhos e sentir essa paz dessa natureza que também é você. Gratidão. Gratidão.